O tanto que eu me segurei pra não chorar nesse episódio de Tengoku não tá escrito Não assisti Demon Slayer ainda então por isso tô considerando esse o melhor anime da temporada sem dúvidas Recomendo bastante se você for forte Ainda tem duas cenas muito mais tristes e pesadas que essa Caso queiram que eu traga aqui é só comentar Apesar de ser bem complicado de postar por ter muita trilha sonora eu vou tentar postar de algum jeito Eu consigo Mas é isso mesmo que ela quer? Ela se comunica através desse tablet Além disso, nos ouve com esses dispositivos